Olá pessoal, eu sou a professora Brilha, aqui do Projeto Com o Novo Paraíso. A nossa proposta de hoje tem o nome de espelho coordenativo. Essa proposta vai trabalhar a criatividade e a memória. Para fazer esse jogo, a gente utilizou elástico e fita. Aqui na casa de vocês, vocês podem usar o material que vocês tiverem. Fita crepe, giz, o que vocês tiverem, ou até mesmo o próprio piso da casa de vocês. Aqui como o piso é muito grande, então eu resolvi fazer esse relax. Eu fiz quatro quadradinhos e dois na frente. E igual do mesmo na frente. Como se fosse espelho mesmo, tá pessoal? Então, eu vou começar coordenando os movimentos. E então, eu vou ter criatividade para inventar algum passo aqui dentro desse quadrado. A professora, na igreja, ela vai ser um espelho. Ela vai ter que fazer igual no quadrado dela, o jeito que eu fiz no meio. Depois a gente vai inverter. Ela vai coordenar e eu vou ser no espelho. Então, vamos demonstrar. Eu esqueci de falar para vocês. A gente vai fazer uma sequência de quatro passos. Vamos fazer quatro passos e vou sair. Aí ela vai ter que fazer igual eu fiz. Um, dois, três, quatro. Aí, perfeito. Agora é a vez dela. Um, dois, três, quatro. Então, essa é a nossa proposta, pessoal. Aí, na casa de vocês, vocês podem fazer o seguinte. A gente fez bem facinho para vocês entenderem. Com o tempo que vocês vão praticando, vocês podem fazer passos mais difíceis. E aí, vocês podem combinar. Enquanto eu fizer e ela acertar, eu continuo fazendo. Na hora que ela errar, aí ela começa a fazer a coordenação e eu ficar no espelho. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa proposta de hoje. Divirtam-se bastante. Brinquem bastante. E até o próximo vídeo.